Abri a garganta Tá sobrando bênção, o anjo me avisou Receba que é sua, Deus já liberou Então glória e fim, que agradeço ao Senhor Ele é dono da bênção, ele é paz, é amor Jesus me deu vitória, já sou vencedor Por tudo dou glória, pro meu salvador Assim eu vou indo, assim eu me vou Levando pra todos o que o mestre mandou Às vezes me pergunto por que sou assim É que eu vivo pra ele, Jesus vive em mim Eu canto pra ele, um rino de louvor Eu ando na graça do consolador Estou sempre adorando, sou um adorador Jesus vai comigo, por onde eu for Assim vou levando a mensagem da cruz Diz que fico a verdade, o meu mestre Jesus Não sou mais quem eu era, Jesus transformou Na cruz do calvário, um preço pagou Pra ser o teu servo, ele me resgatou O que eu faço é pra ele, ele é merecedor Jesus me deu vitória, já sou vencedor Por tudo dou glória, pro meu salvador Assim eu vou indo, assim eu me vou Levando pra todos o que o mestre mandou